...biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Paulo Tadeu Ferreira Lott, gerente de Relações Institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.432 de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, indaga os deputados se alguma matéria será apresentada nessa fase. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, nós estamos aqui solicitando, através dos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário Especial do Esporte, pedido de providências para que inclua os jovens atletas do Estado de Minas Gerais nos programas de intercâmbio realizados através do termo cooperação celebrado entre Brasil e Japão. É o seguinte, presidente, segundo informações aqui do portal da Secretaria Especial do Esporte, Brasil e Japão estreitaram laços e reforçaram ações de cooperação para aproximar os setores esportivos das suas nações. Nessa segunda-feira, agora dia 10, o Ministério da Cidadania e a Embaixada do Japão assinaram termos de cooperação que promovem o intercâmbio esportivo entre os países. A assinatura foi realizada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, e pelo embaixador Akira Yamada, no evento em Tóquio 2020. O intercâmbio esportivo, Japão-Brasil. O primeiro memorando permitirá o intercâmbio de boas práticas esportivas entre os países, com troca de experiência entre profissionais do esporte, realização de cursos de treinamento, aperfeiçoamento de programas de inclusão social, reforço em ação e combate à dopagem e promoção de participação de idosos e pessoas com deficiência nas práticas esportivas. O embaixador do Japão, Akira Yamada, falou do apreço que tem pelo Brasil e pelos brasileiros e ressaltou a potência verde e amarela no setor esportivo. O segundo termo de cooperação assinado no evento tem como intuito promover o ensino do judô nas escolas brasileiras. Yamada lembrou que o judô é uma modalidade originalmente japonesa, mas que o Brasil é o país com mais judocas em todo o mundo. O acordo prevê o intercâmbio de mestres de judô brasileiros e também a presença de ensino de judô nas escolas públicas nacionais. Segundo Osmar Terra, o objetivo é formar melhores cidadãos e também, quem sabe, futuros medalhistas do tatame. Considerando que o nosso estado é berço de grandes nomes do esporte nacional, razão pela qual eu estou pedindo a inclusão de nossos atletas mineiros nos programas amparados por esse termo de cooperação. Então pedimos deferimento ao requerimento, senhor presidente. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo à presidência, deputado Fábio Abelar, para a leitura do meu requerimento. Com a palavra, deputado Coronel Henrique, para ler o requerimento de vossa autoria. Senhores deputados, um requerimento em que eu solicito seja realizada a audiência de convidados para debater sobre a etapa Minas do Circuito Brasileiro de Corrida de Aventura, Expedição Estrada Real. A Corrida de Aventura, apresado deputado Mauro Tramonte, ou competições multiesportivas, são competições que envolvem várias modalidades de esporte de aventura. Em geral, são realizadas em ambiente natural e têm como características uma logística complexa, tanto na organização dos eventos, como na formação e preparação das equipes e atletas. Trata-se de um evento que, além de fomentar a cadeia esportiva dos municípios envolvidos, também contribui para o desenvolvimento econômico e turístico da região. É desse requerimento que eu solicito o deferimento. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao Coronel Henrique. Suma presidência. Muito obrigado, deputado Fábio Avelar. Alguma coisa? Alguma coisa, Mauro Tramonte? Rapidinho, senhor presidente. É só para dizer que nós, aqui, eu me sinto honrado pela nossa Caldense, lá de Poço de Caldas, está assumindo o terceiro lugar no Campeonato Mineiro. E que os times aí, na capital, tomem cuidado, viu? Porque a Caldense está chegando com tudo e, dessa vez, a hora que ganha, acho que ganha o Campeonato Mineiro de futebol. Parabéns à nossa veterana, lá do Sul de Minas, que engrandece o nosso Campeonato Mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece e apresenta aos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado.